E é gurizada, estamos aí mexendo no compressor, teve que montar o cano fora para tirar o bichão ali, você tá doido, a sorte é que aquele dia não se botou a tirar o compressor, o compressor tá solto, ele não sai porque ele tem uma engrenagem por trás e tem que tirar a peça toda que eu tava falando, porque tem a engrenagem atrás, fica segurando o compressor, você tá doido, vamos ver se tá lá, aquela engrenagem lá, aí tem que soldar a peça toda lá, pra poder tirar a engrenagem, você tá doido, eles iam passar uma trabalheira pra tirar, só por Deus né, sorte que não tiremos, não se botemos a tirar, não ia dar conta né, aí ia lascar tudo, você tá doido, Depois já vou pedir para os meninos soldar ali as samponas também, e tem uns pinhos de sorte aqui, vai ficar tudo certo, porque ele já foi soldado aqui, Esse aqui é serviço do cai, com certeza, quase certo, você tá doido né, já caguei os dedos, tudo aí, e olha os guris né, temos aí, a beira da 101 aqui ó, Fernando Molas, Fernando Molas, tem um moleiro aqui, você tá doido né, minha carreta tá ali no posto, desengatado ali, Deixa eu ver se aparece, minha carreta tá ali ó, desengatei ali, pra poder ir mexer no compressor aqui, E aí amanhã é pra minhas caixas ficar pronta, aí amanhã eu carrego as caixas de noite, e vamos se jogar lá pro livramento lá, pra carregar pra Brasília, maravilhoso, carregar nas minhas caixas mesmo, e me meter merda aqui, Então espero que aqui dê certo, aí ele já vai tirar o vazamentinho que tem lá do compressor, Vou pedir pra ele dar uma olhadinha nesse vazamento aqui ó, Acho que é dessa pecinha aqui ó, sei lá o que que é isso, Ah lá onde caiu a chave, oh Deus, o que que tu vai cair aí, Vai lá o que faz pra pegar aquela chave lá, Senhor por Deus, É bem bom pra tirar o filtro também de ar desse caminhão né, Tirar o para-choque, poder tirar o filtro, olha aí, É uns engenheiros assim, que faz uns caminhões, olha aí, Tem que desmontar meio, meio caminhão pra tirar um filtro de ar, Você tá doido, Aí pra tirar essa peça aqui ó, tem que tirar essa aqui ó, É e pra tirar um filtro de ar, tem que manchar duas coisas, Pra poder tirar um filtro, Você tá doido, Mas é os guris não, tem o que fazer Tomara que dê boa Tomara não né, vai dar boa já Cê tá doido Os meninos são bão Aqui São desenhorolados Chama que é os guris Cê tá doido Rapaziada, sacaram O bichão aí Ali ó O parafuso é engutido na peça ainda Não é um parafuso Tipo, parafuso normal É um parafuso na peça E vem a palquinha por fora Cê tá doido É muito pior do que eu imaginei Que fosse Tu é duro moço Moço do céu Sai de pobrema moço E ele precisa de suas amigas A mentira Sei lá, acho que é só essa pecinha Proxa Vamos ver palpita Com o pessoalzão E aí o poe de chão Cê tá doido É um belo a menos Pelo menos Pelo menos Pô, é doido moço E vamos de marcha Doido de esquecer o celular ali Linha ali Passam um aí E já leva o celularzinho dele Já vamos ali tomar uma copa Que não tem o que fazer E esperar O que vai esperar É doido de marcha Vou logar aqui A BR-101 Não passa ninguém aqui, né Cê tá doido Cê tá doido Minha rapaziada Quinta-feira Hoje Vai tá quase uma semana Que eu tô aqui No Recifolia Não fui na praia Era pra ter ir na praia Que é pertinho Que dá uns 6 quilômetros Não fui De bairro Porque eu podia ter ido Onde não deu Porque no fim Dizem Tava morrendo o caminhão Ali tem pouco dia todo Ali pauta nova mesmo Aí ontem não deu Aí antes de ontem Deu preguiça Segunda-feira Eu dormi quase o dia todo Então Então Fiquei de preguiça Aí está bom Agora depois do almoço Encostar ali no ladrão Pra carregar as caixas Se Deus quiser Arrochar lá pro Leitamento Carregar uma latigazinha Pra Brasília Carregar um sábado lá Eu acho É pra ser né Estava certo Pra carregar um sábado Vamos ver É queimar Deu de ficar parado Cedo Não tem o que fazer Os figurinos estão prontos Querendo viajar Estão loucos Sem pica meio quente Por ali Vamos testar Várias alternativas Cê tá doido Tá vamo de marcha É o fogo de Deus É o fogo de Deus da benção É o fogo de Deus da benção Certo Certo que eu consegui sair Aí o outro ficou bem pertinho Aqui também Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Cada coisa que me acontece Já é Não dá pra acreditar Agora a porta não abre Ai 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 Viu lá aquela pizza fora Não vê se conseguiu me tirar aqui O carro Tentando Não sei só isso aí Não vai sair Que desgrama Se esse nove eixo ali Puxasse um pouquinho Lá pra frente ainda Pra mim Pra mim poder sair Minha irmã Tentando Eu bem trancado Não vai sair Esse caminhão Chamar os caras Pra poder tirar Olha Cê tá doido Tentando 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 Tchau.